Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo com a minha necessaire de viagem de maquiagem, as coisas que eu levo. Eu acabei de voltar de viagem, ainda tá minha mala aqui por desfazer. Eu acabei de gravar o vídeo com a minha necessaire de produtos para o corpo, rosto e cabelo. E agora eu vou gravar separadinho a minha necessaire de maquiagem para vocês. Então, essa necessaire da Kedis Berenice, que eu já falei em um vídeo. Eu uso muito ela porque ela é bem grande e ela é impermeável por fora. Então, ela é muito bom para levar para viagem. E ela é muito espaçosa, cabe muita coisa, vocês vão ver. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu Duo Blush Bronzer da Nars. É na cor, assim, Cassino. E uma dica muito boa para viagem é usar produtos assim, que tenham muitas coisas neles. Por exemplo, os daqui já me dispensam de trazer um blush e um bronzer, já tem tudo o que eu preciso aqui. Então, coisas multiuso são sempre um plus na hora de fazer uma necessaire, gente. Rímel. Eu levei esse Eclette da Alergo Shop, que é muito bom, porque é hipoalergênico. Eu indico muito, ele é super bom, deixa os cílios bem lindos. E ainda tem esse plus de ser hipoalergênico. Meu olho, às vezes, fica irritado em viagens, principalmente. Então, ele vale muito a pena. Por sinal, já mostro aqui, eu levei o delineador dessa linha também. Olha como ele é bom, como ele é preto. E eu achei ele muito fácil de passar, eu estou adorando ele. Um hidratante labial. Happy Lips da The Beauty Box. O meu é de baunilha, óbvio. Aí, a base eu levei é essa, que é a Dream Matte Mousse. Que também não é a minha base preferida, mas é a única que está dando certo no meu tom de pele atual. Porque eu estou meio bronzeada e a maior parte das minhas bases são brancas. Porque normalmente, a lana inteira, eu sou branca. Então, eu tenho essa bronzeada. Como vocês podem ver, ela está bem no final. Mas eu estou empenhada em acabar com ela. E ela é boa. Ela dá uma cobertura legal e ela não deixa brilho na pele. Então, se você não quiser, não precisa usar pó. Mas, eu levei meu pó também. Que é esse aqui da Lele Blanc. Ele é muito bonitinho, olha. Ele vem com um espelho gigante. Com uma esponjinha fofa. E ele é todo desenhadinho dentro. Eu achei muito rico, eu adorei. Eu dei a dica quando eu comprei ele, que estava em promoção, gente. Estava valendo muito a pena. Aí, pincéis. Tenho dois da The Beauty Box aqui de olho. Esse que eu uso para bronzer e para pó. E esse para blush. Esse é da Dylos. Esse é da Pro Art. Aí, eu tenho esses três da Real Techniques. Que são minha paixão. Não vivo mais sem eles. Levo em todos os lugares. Eles vêm com uma embalagenzinha para viagem. Mas, eu achei mais prático tacar tudo aqui. Curvex. Corretivo. Tá certo. Da Kat Von D. É muito bom esse corretivo. Mais pincéis. De olho. Lápis bege que eu uso todo dia. Da Candice Berenice. Ele é bem pigmentado. Eu gosto muito dele. Um lápis de sobrancelha. Que está num tamanho mini. Atualmente. Ele é da Marquette. Marchette. Não sei como fala. Mas, ele é universal. E é super baratinho. Acho que é menos de 10 reais. E é muito bom. Ele é bem sequinho, sabe? Então, fica ótimo. E combina. A cor combina perfeitamente com a minha sobrancelha. Aí, batons. O que temos aqui é o Freckle Tone. Aquele que eu falei pra vocês que eu uso muito. Que ele tá numa situação triste. De final que ele tá. O Love Lorde. Que também tá na mesma situação. Gente, que tal me darem batons? Como vocês podem ver, eu tô precisando. Rímel transparente. Que tá meio nojento. Mas, paciência. Porque eu passo ele por cima da sombra. Ou do preenchimento que eu faço na sobrancelha. Então, ele vai pegando a cor. Esse é da Colortrend da Avon. Que eu acho que esse é o tipo de coisa que não vale a pena gastar muito. Então, eu sempre peço dessas marcas mais baratinhas. Aí, tem o Rímel Mini. Que também é muito bom. Essas coisas, gente. Sempre que vocês ganharem Mini. Ou que tiver pra comprar na loja, compra. Porque resolve muito, assim. Problema de espaço em viagens. Esse daqui é da Clinique. Aí, eu tenho o apontador. Da, quem disse, Berenice. Que é bom, né? Pra apontar os lápis. Aí, eu tenho o lápis Mini também. Que é o 24x7 da Urban Decay. Que é bem preto, bem pigmentado. É bom pra fazer um olho esfumado, se você quiser. Mais um pincel. Outro pincel. O Coffee da MAC. Que eu falei pra vocês. Que é o meu lápis marrom preferido. Também levo em todas as viagens. Esse 3 em 1 Rolon Olhos da Nivea. Que eu tô tentando usar pra ver se melhora minhas olheiras. Mas... Não vi muita diferença. Mas... Life, né? A pessoa dorme pouco. Tem insônia. Tem como. Aí, tem Diferin. Que é um remédio pra espinha, se eu não me engano. Remédio. Pomada. E... É a amostra grátis também que eu ganhei da Medermato. Muito bom pra esses momentos de viagem. E aí, tem mais dois batons. O Hihi Wu. Que é um vermelho clássico. Para todos os momentos. E o Heroine. Aí... Um momento. Esse é o meu queridinho de viagem. Eu tenho essas paletas da Sephora. Da parceria com as princesas. Eu tenho a da Cinderela. Eu encomendei e paguei a da Ariel. Mas não chegou. É um momento de tristeza forte na minha vida. Porque, gente... A Ariel era o que eu mais queria, né? Mas não veio. Comparado na alfândia. Igual alguém pegou. Sei lá. Eu mandei mensagem para o site. A mulher falou que eu não tinha pago o envio seguro. Então... Não teve segurança. Roubaram. Enfim... Sem choromelos. Esse aqui é a paleta da Jasmine. Que é linda. De morrer. E o que eu mais gosto de levar ela para a viagem... É que ela tem várias cores de sombra. Então, assim. Dá para você fazer o olho que você quiser. Dá para fazer um marrom esfumado. Dá para fazer um clarinho. Elas são super pigmentadas. Olha essa. O tanto que é brilhante, gente. É puro brilho. E... Vem com um blush e um bronzer. E tanto o blush como o bronzer são lindos. Olha o bronzer. Ele é bem douradinho, mas... Fica muito bonito na pele. Não sei explicar. Então, eu sempre levo. Porque aí, se eu tiver que me arrumar para qualquer coisa... Eu sei que com essa paleta eu estou bem resolvida. E ela é... Até que é pequena, né? Não é pequena, mas, meu... Tem um monte de sombra, blush e bronzer. Dá para arranjar um espaço para ela. Ah, eu acabei de estragar a minha sombra um pouquinho. Não vamos falar sobre isso. Então, meninas. Esse foi meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Do outro vídeo e desse. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal, por favor. Por favor. E me deixem nos comentários o que vocês costumam levar em viagens. Então, obrigada por assistirem. Até o próximo. Tchau.